Oi gente, estou aqui para mostrar minha coisinha de Barbie e eu queria que vocês vissem esse daqui aqui, que é de Barbie, ó gente, é de Barbie, de bonecona, de lenço e o meu não com colherzinha, tem umas mamadeiras, remedinhos, perfuminhos, que eu peguei assim, normal, para não brincar, lombrigueiro, shampoo, creme e colônia, que eu não gosto de falar muito nela, porque acho que essa colônia era da minha irmã que morreu quando nasceu. Tenho pomadas e por fim tem essas, que vai ser um trabalhheiro, mostra elas, vai ser um cansaço e tanto, mostra elas. Tenho essa daqui. Eu acho elas bonitinhas. Vai demorar um pouquinho. Olha, eu acho esse casaquinho mais bonitinho que eu tenho. Toma aí, deixa uma aí. Tem mais. Esse também. Gente, tem muito mais, ó. Esse aqui, que eu achei ele um bonitinho. É da minha sobrinha. Ó gente, que fofo. Uma garacinha esse daqui. Sou popstar, gente. Isso aqui é sou poptie. Esse é outro. Sou shi gay. Oh, oh. Cheguei, oh, oh. Cheguei, oh, oh. Cheguei, oh. Ó, que fofinha. Ela é da minha sobrinha também. Tudo que meu irmão não quis, da minha sobrinha, eu peguei pra mim. Brusinhas, ó. Também, coisas que não cabem nela, gente. Que ela tá com quatro meses, né? Essa fase de quatro meses, muitas coisas não cabem. Ó, bonitinha. Ó, bonitinha. Não cabem nela. Ela é bem corrigidinha. E tem outro bozinha igual com aquela outra, né? Primeiro. Tem essa daqui, ó. Que é bonitinha. Boa, né? Toca. Da Unimed. Minha sobrinha. O maior é que era minha sobrinha. Esse caso aqui, igual daquele primeirinho. Toquinha. Bozinha de ticô, ó. Minha sobrinha. Esse. Ih, tem mais. Esse azulzinho, que é uma bozinha. Vô, também tem outro, que é esse aqui. Ui. Leve a frente. Eu esqueci o nome deles. É macacão, não. É esse aqui que eu acho mais bonito de todos, ó. Esse aqui eu vou mostrar com vocês com mais calma. Vocês vão ver aí como ele é. Foi mal. E... Tem esse aqui, que é um casequinho de frio comum. Um... Tem menhas. Tem esta blusinha. Tem este aqui que é lindinho, que combina com aquela sainha vermelha. Essa blusinha. Vão no canal da minha amiga Maria Eduarda, também tem uma destas aqui, né? Mas escreva o meu, hein? Não esquece. Ó, esse aqui é o mais lindinho. Um dos mais, né? Pra mim. Pra mim. Gente, tomara que vocês tenham gostado. De ver todas essas peças. E do próximo vídeo, vocês vão ver... Deixa eu lembrar... Minha casa de Barbie. Ou se vocês preferirem, vocês vão saber como preferir massinha. Só vou deixar no comentário se vocês querem mais massinha ou casinha de Barbie. Vou mostrar uma casinha da Barbie. Tchau. 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 Tchau.